Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, morning call e morning call de membro já no ar, tá? E agora nós vamos de análises gráficas, beleza? Temos alugadas de ontem, olha lá que bacana, né? Taxa do tomador aqui da OE subindo, aluguéis se mantendo certamente estáveis, né? De 51.56 para 51.71, sem grandes diferenças, cotação caiu um centavo, né? Poderia ter subido um centavo, mas escolheu cair um centavo. Mas nós estamos enxergando, de certa forma, algum tipo de estagnação. Saímos lá de perto do 0.65, então vamos ver para onde vamos hoje. Ontem um dia muito complicado no Ibovespa e nossa querida OE se manteve, né? O nosso mini índice já está abrindo com uma leve alta, né? Olha lá, uma boa notícia. E aí, o que a gente teve ontem aqui no mini índice? Está um gap de baixa que deu paulada. Hoje pode ser um gap de alta que deu uma paulada de alta, tá bom? Então vamos torcer aí para pelo menos retomarmos o gap de ontem, né? Ou a abertura de ontem, na verdade, tá? IRB, falamos de hoje, vamos para IRB agora. Afinal, hoje é um dia interessante de se observar uma IRB, né? IRB com alugadas caindo. Nós ainda estamos na região do 40, 50. Nós temos uma IRB com números astronômicos hoje, tá? Não posso falar conteúdo exclusivo da área de membros aqui, né? Se você quiser vir em membro do canal, porque nós já fizemos uma análise profunda aqui e do que fazer com IRB hoje, para quem não está dentro, para quem está dentro, etc. Tá bom? Então vá lá na área de membros, veja o morning call de membros. O primeiro assunto é IRB. IRBzinha aí bonitinha no 40, 50. Beleza? Conto com você na área de membros, hein? Não bobeia, hein? Está perdendo tempo fora dela, tá? Vamos lá para os tops altas e baixas aqui do nosso Ibovespa, né? Tivemos uma alta de Vibra, 17,5 milhões alugadas também subindo. Na verdade, aluguéis de Vibra aqui subiram uma paulada ali do dia 14 para frente, né? Mas Vibrazinha, se eu não me engano, ela estava brigando lá nos 18 reais, né? Isso. Agora deu uma boa foguetada para o alto aqui, se distanciando desse patamar anterior. São 335 milhões de volume. Nossa querida Vibra aí deve buscar esses 32 reais, tá? Olha, LTBzinha rompida em qualquer maneira aqui, né? Pode ser assim, por exemplo, fica um pouco mais conservador e um pouco mais coerente. Está numa estrutura de alto, tá bom? Então, atenção para a Vibra. Tem próximos pontos a serem brigados aqui com a região dos 21 e 10. Depois nós temos uma região aqui dos 24,5, tá? Junto com ali uma proximidade dos 25. Então, atenção para a Vibra subindo bem, tá? 18 reais ficando para trás. Vibrazinha ainda uma boa compra, né? Uma compra um pouco mais tardia agora. Mas se você almejar os 32, ainda uma boa compra. Inegável, né? Vibrazinha uma boa ação, tá? Semin 3 subindo na contramão. Taxa do tomador sobe bem também, hein? Afinal de 0,17 para 1,04. Um bom acréscimo, né? 89,8 para 90,3 milhões de alugadas. Nós temos uma Semin 3 aqui com 1,54% de alta. Bizu da área de membros foi a compra lá no 405. Você não virou membro do canal ainda? Está deixando de ganhar muito dinheiro, né? Carteira saudável, né? Uma leitura de mercado um pouco mais coerente ali. E direcionado para as melhores oportunidades diárias, tá? Olha lá o 405 que deu já mais de uma Selic em alta de um mês para o outro, tá bom? Semin 3 subindo. Compeu o canal de baixa. A compra ainda cabe, tá? Mas obviamente você está comprando um pouquinho mais tarde agora. Mas o 6,70 está vindo aí, hein? Atenção para a nossa querida Semin 3. Natura, NTCO3, queda de alugadas, alta na cotação. Incrível uma Natura subir no dia de ontem, né? NTCO3 aí, 1,95 de alta. Ainda acho que aqui meio que confirmou uma estrutura bonita de alta. E apontando muito para o alta ali para o 18,93. E posteriores altas. Atenção para a Natura. Sou fã do case aqui. Sou fã do case não, vai. Sou fã de uma compra num ativo de consumo. Que está fazendo uma estrutura semanal aqui de ascendência. Então eu sou fã disso, beleza? Acho que vale muito a pena ficar de olho em uma Naturinha. Fechado? Combinado? Atenção para a Natura. Sabespzinha, temos uma alta aqui de alugadas. Mas Sabesp deu show ontem, né? Ela voltou a brigar lá no 6,177. Fechou no 6,169, né? Acabou brigando e perdendo. Caiu lá para o 6,119 depois. Essa semana segue maravilhosa. São 2,78% de alta. Se nós considerarmos que o nosso mini índice está com 0,74% de alta. Dando uma baita retomada, né? E se nós considerarmos que essa retomada continue, né? E bata lá no 118, 658 até daqui a pouco. Pode ser que nós peguemos uma boa abertura de Bovespa. E Sabespz continue prosperando. Compra de Sabespz, obviamente um pouco mais tardio. Mas ainda cabe, né? E o dólar dando paulada para baixo, tá? Olha lá como o mercado passou o soluço de ontem, né? É só um pregão, como eu costumo dizer, tá bom? Então, Suzano, 41,7 milhões de alugadas. Sobe bem, hein? Suzano aqui, uma surpresa talvez negativa, né? Os B3 aqui nós temos 2,04% de alta. Uma paulada ali acima dos 55,36. E setembro está realmente impressionante. 11,68 para Suzano, né? Rompimento do canal de baixo. A gente vinha falando sobre esse rompimento lá na área de membros também. Chegou, né? E subiu bonito. Acho que foi a maior alta do dia, né? Vamos lá, o LocalWeb. Também falamos de LocalWeb lá no nosso querido Morning Call de membros. Acréscimo de alugadas. Ó, 6,33. E vocês lembram de LocalWeb? Naquela região do 6,29. Tá? E eu mostrei uma figura gráfica gigantesca do semanal se formando aqui na área de membros, tá? Sobre uma comprinha de LocalWeb. E aí dei mais ou menos os bisus ali e mais ou menos um prazo de expectativa de compra em LocalWeb. Pra quem tem interesse no ativo volátil, LocalWeb em breve pode pagar bons percentuais, tá? Atenção pra LocalWeb. Você acha esse conteúdo também lá na área de membros, tá? CVC B3. Acréscimo assustador de alugadas, né? 76 para 87 milhões. Alugadas dão uma pauladinha. A cotação de CVC caiu como tudo. Caiu ontem. Entregou grande parte daquela alta da quarta-feira, infelizmente. Vamos ver se respira hoje, né? CVC lá no fundo do poço ainda. Ótimo para ajustes, né? Mas, enfim, seguimos observando uma CVCBzinha, tá? Arezzo. Arezzo tem saldo a termo subindo. Saldo de alugadas também. Arezzo sofre uma derrota ontem, né? Percentual de queda abrupto, eu diria. Arezinho aí 5,71% de paulada. Mensal entrega é tudo. 8,15%. Arezzo aí vai voltando pra perto dos 57,39%. Quem diria, hein? Eu achava que nem perderia o 78, né? Atenção, varejo, né, galera? Varejo, não tem segredo, né? Temos uma somatriz. Alugadas tranquilas, mas a cotação não aumente, né? Mesmo sem termos ali uma pressão um pouco mais parruda de venda, né? Somatriz rompe mínimas históricas, né? Olha lá que pauladeira toda, né? 6,71% de queda. Semana de 10,28%. Somatriz aqui derrete, hein? Benzadeus. Compras de pegar a faca caindo? Sempre acho legal quando você souber fazer, tá? E Magalu, né? 364 milhões, redução de alugadas, porém, 6,75% de queda, hein, galera? Bastante paulada aí. Magalu caminhando pra romper o 203. Pode ser uma pauladinha também. Cuidado, tá? Olha, mini índice tá fortíssimo aqui, né? Uma pauladinha de alta aí na abertura. O dólar continua ali numa baixa, mas ainda tentando uma reação. Vamos torcer para que o dia realmente se manifeste como algo positivo. Porque por mais que eu ache difícil engolir toda a queda, tá caminhando aí pra dar uma boa repicada. E de repente, semana que vem, a gente vê uma alta novamente. Buscar os 120 mil pontos do Ibovespa, que é o ponto que nós almejamos, né? Ibovespa lá nos 116, 145 agora. Teria que subir aqui, basicamente, 3,3% pra bater os 120 mil. Tá? Então vamos respirar. Deixa o mercado andar e se formar. Deixa o like, vire membro, partiu.